e hoje eu estou aqui deixando algumas dicas de falha de painel né em poucos minutos né na verdade em um minuto eu vou virar a chave aqui no primeiro estágio e acende todas as luzes né indicadoras né o módulo está fazendo a leitura todos os sensores aqui apareceu a taja amarela né que é a taja indicadora de estado da falha tem três falhas aqui ó a falha do freio abs né anti-blocking system né a do módulo de comando do motor ea do módulo de controle do veículo fr nesse caso aqui ó é as falhas foram corrigida porém não foram eliminadas da do computador de bordo né em uma próxima revisão será feita esse serviço é a gente pode eliminar aqui parcialmente apertando a setinha para a sua esquerda a taja vai sair e olha aí